Olá meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Hoje dia 13, um dia depois do dia dos namorados, como vocês passaram? Eu não ganhei presente nenhum, vou ganhar meu aniversário, porque esse mês também Estou aqui tomando um café, bom, mas eu não vim falar disso, hoje eu vim aqui falar para vocês de dois produtinhos para sobrancelha, então vamos lá, eu vou primeiro falar do que eu já usei, né, que é esse aqui, Myurice, ele é, ó, ele é um líquido, ele é um líquido, ó, super transparente, esse aqui você tem que usar duas vezes por dia, ele pode, ele ajuda a crescer sobrancelha e cílios, gente, eu testei um pouquinho na minha sobrancelha alguns dias, realmente cresce, gente, eu não tinha sobrancelha, eu tinha pouquinhos pelos e cresceu um pouquinho, ó, né, realmente ele funciona, tá? Eu não cheguei a usar o mês inteiro, né, ele veio, ele, o preço dele foi mil ienes, ele, na verdade, eu peguei ele na promoção, porque o preço dele normal, acho que é três e pouco, quase quatro mil, e eu peguei ele num dia de promoção, né, e eu paguei com tudo, acho que foi mil ienes, tá? Tava na promoção, né, e ele vem em uma caixinha, assim, ó, é, vem todas as diquinhas, é, assim, o que tem, é, explicativo, né, do produto e tal, ó, né, ele vem com alguns, alguns explicativos, vem com certificado da empresa, tá? Ele vem com um livrinho, explicando melhor, ele vem com um gráfico, um gráfico pra você ir escrevendo a evolução, né, gente, hoje eu tô de rosinha, acabei de fazer minha unha, ó, e ele vem com um gráfico, é, pra você ir escrevendo o tempo, ó, tá? A caixinha dele é essa aqui, ó, dentro, ele vem aqui dentro, tá? É, eu comprei ele, na verdade, gente, quando eu vi, eu comprei ele pelo Facebook, eu vi uma propaganda, daquela, é, micropigmentação da sobrancelha, e eu achei interessante, eu entrei e acabei dando de cara com esse produtinho, gente, o muscotonete tá caindo tudo no chão, aí, agora chegou ontem, a da Fujiko Mayuchi, esse aqui, conforme o meu tradutor, eu não sei, até as meninas que puder me ajudar também aqui, tá falando que passar uma vez, dura uns três dias, mais ou menos, ou tem que passar três vezes por dia, mas eu acho que não é bem três vezes por dia, porque tá falando aqui que é de cinco a dez minutos, mas eu olhando alguns vídeos, é, eu vi as meninas fazendo, é, deixando umas duas horas e meia, mais ou menos, tá? Uns vídeos de umas japa fazendo esse aqui, e eu vou fazer ele agora, tá? com vocês aqui, e, né, pra quem gosta de design de sobrancelha, com esse negocinho, até manchadinho, porque eu fazia, gente, tem esse daqui, ele vem em vários moldezinhos para a sobrancelha, vem em seis, vem algum explicativo dele também, de como fazer, esse aqui eu comprei em uma farmácia aqui do lado de casa, e é, custa no valor de novecentos e noventa ien, oitcentos e oitenta ien, uma coisa assim, não é tão caro, e, pra quem não quer pagar, por exemplo, caro, eu achei um no Daiso, o Requen Shop, esse aqui, esse do Daiso, ele é um material mais durinho, ele é mais firminho, até mesmo pra fazer o desenho, ó, tá vendo? Isso aqui, como eu quero fazer com aquele lá hoje, então eu não vou usar esses moldezinhos, eu vou ter que usar a mão, e eu peguei aqui, ali tá falando que precisa de um cotonete, e, e, lencinho de papel, um japão tixo, né, e, pega um lápis, que dê pra vocês desenharem, depois é fácil de sair também, né, então, vamos lá, eu vou tentar fazer, vou chegar mais pertinho, pra vocês verem a minha sobrancelha, ela parece que tá desenhada, mas não tá, gente, tá me dando umas espinhas, encosto, eu troquei o sabonete, não sei se compensou, eu tô trocando, eu vou usar uma reguinha, pra medir, Eu aprendi a fazer, na verdade, vi minha irmã fazendo, porque assim, a minha irmã, eu tenho uma irmã, né, e ela está no Brasil agora, mas ela tá vindo pro Japão logo, logo, ela se formou pelo Instituto da Embeleze, em cabeleireira, depiladora e maquiadora, Então, eu vi ela fazendo, mas, no papelzinho ali, também tá escrito aqui, pra fazer, né, ó, então, eu vou medir, Por que eu vou medir? Porque sempre eu deixo um lado, um lado maior que o outro, um lado menor que o outro, eu nunca sei, Se eu não olhar pra câmera, eu tô olhando pro espelho do lado, porque eu preciso também, ter mais ou menos uma base, Então, eu vou pegar um lápis, aqui, ó, vou pegar um lápis de olho mesmo, esse aqui eu comprei no Reakuen, Gente, qualquer dia, mudando só de assunto um pouquinho, eu vou fazer um vídeo só com os produtinhos do Reakuen, É, batom, sombra, essas coisas, tá uma delícia o café, café japonês, Tá, então, vamos lá, eu vou medir meu olho, a gente tem que medir da ponta do nariz, pra cá, Então, eu vou fazer um pinguinho aqui, espera um pouquinho, gente, que a campaninha tocou, e já já eu volto, Oi, gente, voltei, desculpa, era o correio que chegou, chegou alguns produtinhos, Vou abrir já também, vou mostrar pra vocês, porque eu tô super curiosa, né? Nossa, gente, ganhei um brindezinho, cara, que legal! Eu vou até mostrar pra vocês alguns produtinhos, que eu vou fazer um vídeo, mas depois que chegar a minha... Pô, você tá estragando os meus, né? Chega o meu... O meu joguinho de pincel, A hora que vocês verem o meu jogo de pincel, eu vou falar quanto eu paguei, porque vocês não vão acreditar. Olha, gente, o que a vendedora me mandou de brinde, É, a hora que eu for fazer um videozinho, tá? Eu vou falar o nome dela aqui pra vocês, Olha só, gente, que chique! Que belíssima, né? Muito lindo, adorei! Muito dez! Aí, Aquele batom daqui, a Tivon, que eu falei pra vocês, Olha, esse aqui é um vermelho, uau! Eu amo, gente, sou apaixonada Dê essa cor vermelha, não muito vermelha, né? Ó, Super lindo, depois eu vou fazer um videozinho com alguns produtinhos, Com esses produtinhos que chegou, Bom, não vou incompridar muito o vídeo, Chegou vários produtinhos que depois eu vou mostrar pra vocês, Aqui, ó, Barro fazer a sobrancelha, E o O batom E Tadã! O cajal da Miss Rose Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá! Deixa eu botar esse papel dentro do lado Então, eu comecei A medir aqui, ó Aí eu venho medir ao meio E eu vou medir ao fim, que é Da ponta do nariz Da ponta do nariz aqui Até o final do olho Ok? Parvês do outro lado também Ao meio E o final Que é pegado do nariz Ao final do olho Marcar direitinho Gente, o que é ruim, sabe o que é? Eu tenho o rosto meio gordinho E é meio estranho pra medir depois Então, eu tô medindo errado Ok? Muito bem Vou pegar um cotonete aqui Porque eu medi aqui, ó Tá medido Os três pontos Gente, eu vou olhar um pouquinho aqui Que eu preciso desenhar minha sobrancelha Mas, é... Que eu não vou conseguir pela câmera, tá? Vou ter uma berruga aqui, assim, ó Tá medindo? Tá medindo? Agora eu vou medir aqui, ó E quando eu vou falar E quando eu vou falar O que você encontrar E se perguntar O que você está A gente só sai pra janta E foi brigando É que a gente só sai pra janta Ó, tá vendo? Que fica um lado maior do que o outro Certo? Eu vou passar ele Agora Tem que fazer direitinho, gente Porque isso aqui depois Não vai sair Só vai sair durante três dias Eu fiz reina uma vez Só que a minha irmã fez E... Nossa Essas caixinhas são tão fechadas É difícil de abrir Gente, o vídeo vai ficar meio cortadinho Porque a hora que o correio chegou aí Eu acabei indo na porta lá Pra atender E eu fiz a segunda parte agora Tá? Vocês me perdoem Tá? Tô fazendo pelo tablet Ó A embalagem bonitinha, né? Fugir com maio tint Tinta 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 Ó Ele é uma rena, gente Deixa eu ver Ele tem cheiro de... Manchinha na... Ele tem cheiro de tinta Gente, eu seriamente Eu não sei se eu vou fazer Minha sobrancelha assim Ou se eu vou ter maldizinho Porque... Eu tô achando que ela vai ficar Muito grossa Deixa eu ver É, eu acho que ela vai ficar Muito grossa Não sei se eu faço Com esse maldizinho E agora? Fez a dúvida O que que eu faço? Aqui, ó Eu acho que ela passou um pouquinho Porque Estou vendo a medida do meu olho É aqui que termina Onde está o cotonete Então, antes de fazer Eu vou... Eu vou... Sujar mesmo, tá, gente? Porque isso aqui é um lápis de olho Então, na hora que você vai fazer a medição Ele acaba sujando mesmo Tá certinho Tá certinho Então, vamos lá Vou fazer a coisa aqui mesmo Fazer a aplicação aqui Parece que tá bagunçado Gente, então começa Daqui Começa daqui, ó Indiando aqui E aqui, ó Ander Então, chefe aí Eu não vou fazer a aula Gente, eu não quero nem ver como vai ficar isso aqui Mas vamos lá Vou até passar mais clarinho na ponta Aí Por isso que fala pra gente ter um cotonete do lado Como se sai Aqui, ó, papelzinho Eu deixei um pouquinho mais claro na ponta Porque eu não quero... Tá vendo, gente? Se não fica, não fica bagunçado Parecia que tava grossa, mas não tá Eu vou acertando com cotonete, tá? Por isso que falam Pra gente ter um papel molhado Um papel, um lencinho de papel Porque esse caso Que esse caso borrar ou cair na roupa Alguma coisa, já limpar já de urgência, né? Aí Ó Gente Essas comprinhas que estão chegando Eu vou fazendo e vou falando com vocês, tá? Eu perdi permissão Pra vendedora Pra falar E ela falou que não tem problema Que pode falar Não Gente É a primeira vez que eu faço o teste disso aqui Eu não tenho nem noção De como faz Vou ficar desse quietinho aqui É porque se eu não me concentrar aqui, gente Eu não consigo Fazer Então aí Vocês me perdoem, tá? Pra mim não errar Deixar igual a outra Não dá diferença Gente O cheirinho dele Pensa que quando vocês vão no cabeleireiro Aquele cheirinho gostoso Tá um cheirinho maravilhoso isso aqui Não sei quantas vezes dá pra avar isso aqui, não Porque vai bastante Tá saindo aqui na ponta Agora chega Tá vendo? Ficou um lado mais grossinho do outro Mas eu vou acertar com cotonete aqui agora Ó gente De cor diferente, ficou diferente Tá vendo? De um lado pro outro Um lado mais grosso Agora eu não sei se eu engrosso o outro Ou se eu afino esse O que vocês acham? Acho que eu vou afinar ele aqui Acabei limpando o produto E hoje já tá pegando cor Gente, eu não posso ficar muito tempo É... Mexendo Deixa eu falar pra vocês Antes de passar qualquer produto Procura É... Procurar... Já tô cagada aqui Eu acho melhor eu Gente, o cheirinho dele é muito gostoso Tô gostando desse produto só por causa do cheiro Vou deixar ele assim, grosso mesmo E vou aumentar um pouco É... Façam um teste No antebraço de vocês Tá? Não passem o produto Sem fazer o teste No braço Eu vou colocando e vou acertando Porque eu preciso de uma divine de sobrancelha Gente, eu não tenho sobrancelha desenhada Por isso que eu tenho muita dificuldade Às vezes de fazer minha sobrancelha Mas mesmo assim eu faço Tem aqui, ó Pelinho aqui embaixo Tô vendo? Eu não passei aqui Por isso que eu tô achando que a minha Sobrancelha tá... Sobrancelha tá... Pronto Chega Aí Pronto, gente A gente quanto mais mexe Pior fica Gente, o vídeo vai ficar bem... Eu não tenho cumprido esse vídeo Da sobrancelha Olha, tá ficando até negocinho, gente Eu nem vou mexer mais Porque ele já tá Ficando... Tá mais ou menos Depois, ó... Depois, ó... Com quando vai A gente passa uma... E aí eu vou ter que ficar duas horas Que sou aqui E aí Quando estiver bom Eu vou voltar pra mostrar pra vocês Gente, vai ficar um dia super longo É... Vocês me perdoem Né? Quem quiser usar o moldezinho Pra desenhar a sobrancelha Antes de fazer Pode usar Eu tô fazendo um teste Pra ver como é que vai ficar Minha sobrancelha Né? O problema é que eu tenho Isso aqui muito mais alto Gente Eu não vou mexer mais Porque ele já grudou Tô linda, né? E é isso daí Essa aqui é uma tinta, gente Brown cream Ela é dessa cor Pra ajudar na sobrancelha Esse aqui é os batons Da Focalorie Tá? Esse aqui é aquele batom Ai, gente Eu vou abrir aquele cajal Aqui Quando tem que esperar duas horas Eu não vou ficar duas horas, tá? Eu só vou Eu vou Botar uma pausa no vídeo Aqui Gente Que tudo Olha aqui Aqui Olha a cor desse cajal Super, super preto Ah, eu vou passar um pouquinho Tá? Desse produto aqui, ó No meu braço Pra depois vocês verem A cor dele Tá? E é isso aí Já já eu volto com o resultado Pra vocês Oi, gente Voltei Eu tirei já De um lado E aqui, ó Saiu essa Pelinha Sequinha Super seca Na verdade Na verdade Eu deixei uma hora e meia O tia Não precisou de duas horas, não Ó Ele sai até o formatinho Do espelhinho Aí eu venho aqui, ó Começo aqui do fundo Aqui, ó Ó Ó Tadã Aí Tá vendo? Esse lado ficou bonitinho Esse aqui já ficou meio Meio grossinho Aqui Mas eu vou tentar acertar agora Não sei se ele vai sair, gente Porque eu falo que dura 3 dias Ele não Quer dizer Ele meio que sai Meio que não Mas não tem problema Opa Ficou um piapinho aqui, ó Um pelo Com um piapinho Gente Essa é a Renan Japonesa Eu super recomendo Achei legal Ficou uma cor bem legal também Ficou uma cor bem Tipo Ela sai sim, gente Eu acho que ela não vai durar 3 3 dias, não É mais pra Acho que ela Vou fazer Pra 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 você sair Pra algum lugar Alguma coisa assim Fazer umas horinhas antes Né? Vou dar uma Com a Com a Corretivo Vou dar uma afinadinha Do outro lado Mas gostei do resultado dela Né? Ela ficou uma cor Meio Chocolate E aí Eu tô fazendo aqui, ó Uma correção Com Um corretivo De sobrancelha Aqui, ó Aqui, ó Ó lá Vou deixar um pouquinho Desse lado aqui, ó Pra dar uma corrigida Também Bom O rastro Ó, gente Passei o cajal Mas Eu vou fazer um vídeo Outro dia Quando chegar o resto O meu O meu jogo de pincel Mas então É isso A Rena Japonesa Então vamos ver Agora Quanto tempo Ela vai durar Né? No próximo vídeo Eu explico pra vocês Eu falo pra vocês Quantos dias durou Quanto tempo durou Se compensa Ou não compensa Né? E é Basicamente Isso Tô com batom Tá com calor Número Doce E é isso daí, gente Não sei se essa semana Eu vou colocar mais vídeo Talvez sim Talvez não Não sei ainda Não sei ainda Não sei ainda Pra ver Eu vou planejar E Um lado tá um pouquinho mais alto Que o outro Mas é Com correção Corretivo de sobrancelha A gente arruma rapidinho E é isso daí, gente Então esse é o resultado Da rena Japonesa Essa rena é da Fudikumaiu Né? Eu comprei Essa aqui Eu comprei Ela no É um site Depois eu vou deixar Na descrição Do vídeo É Mas tem Outros lugares Também Se você procurar Pelo nome Tá? Pessoal do Brasil Que assiste o vídeo Eu não sei Onde Esse aqui é uma rena Na verdade No Brasil Também tem rena Muito boa Minha irmã Usou menin Durou uma semana E meia Mais ou menos É Tem umas rena Muito boa No Brasil Também Então assim Essa aqui É no Japão Tá? E Esse produtinho Também é no Japão Gente Eu não sei Se no Brasil Existe algum produto Que faça crescer Sobrancelhas E cílios Isso aí eu juro Pra vocês Que eu não sei Tá? Mas eu vou pesquisar Vou procurar saber Depois eu falo pra vocês O próximo vídeo Eu vou falar De alguns produtinhos Que eu compro Das meninas Do 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 Facebook Vou falar Dos que chegou hoje Alguns produtinhos Que eu compro Das meninas Do Facebook Batom Essas coisinhas Assim Tá? Pra vocês Eu já vou Logo adiantar Que esse caranjal Da Miss Rose Su Miss Rose Super recomendo Porque ele tem Uma alta pigmentação Preta Pra quem gosta De um olhar Bem marcante Tá vendo? Como ele marca Bem o olho Vou mostrar Depois pra vocês Uns adesivinhos Que vocês Olha bem Pro meu olho Eu tenho um aberto Todo fechado Então eu uso Um adesivinho Que a gente cola Eu faço Uma abertura Bem grande Nos meus olhos Fica bem bonito Pra fazer Uma maquiagem Legal Vou tá ensinando Fazer Aquele gatinho Mas O gatinho Que eu faço Gente Eu uso Os que eu mesmo Fiz em casa Ó Eu fiz Esse é o pequeno Tá? Ó Então eu faço Fiz em casa Acho que vocês Estão enxergando Aí Ó Ops Deixa eu ver Ó É o mesmo Fiz em casa Tá? É Muito simples Muito prático Se vocês olharam Alguns tutorais De 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 Gatinhos No youtube Vocês vão achar É Pra poder fazer em casa Porque eu também tenho Dificuldade pra desenhar E que esse daqui Pra mim Se tornou muito mais Prático Pra fazer Tá? Então gente É isso daí No próximo vídeo Eu vou falar Desses produtinhos Vou falar Eu vou ensinar A fazer o O delineado Gatinho É Eu vou ensinar A fazer o delineado Gatinho Né? Essa parte do olho Aqui Como hoje foi a sobrancelha Hoje eu vou fazer A parte do olho E Aqui assim Tá? Um make básico E E Depois eu vou Ver se eu consigo Fazer um vlogzinho Bem 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 Rapidinho A respeito dos Produtinhos Do Reacuém Gente Porque tem uns produtinhos Do Reacuém É Igual Aqui ó Essas coisinhas de olho Eu acho super mega Mega legal Então assim Eu vou fazer Um Pra vocês Um videozinho Ó Do Reacuém Esse aqui é um Um lápis De desenhar Sobrancelha Ou esfumar aqui Uma cor marrom Ele tem uma Buxil Uma Esponjinha Ó Na ponta Ele é da coloração Marrom Então são alguns produtinhos Que eu vou estar falando No próximo Um dos próximos vídeos Tá bom? Então é isso daí Se você gostou Do vídeo de hoje Da reina japonesa Deixa seu Bikezinho Se inscreve aí embaixo No botãozinho De se inscrever Pra você receber notificações Quando eu Começar a colocar Vídeos novos Você receber notificações Né? Se puder Compartilha Com os amigos Com as meninas Que gostam de maquiagem Gostam de De estar sempre É Coisinhas novas Né? E É isso Então Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye